coisa aqui, o ninja, o agente dash, o agente dash, bora gravar ele, salve galera, cancela, tô trazendo o jogo, agente dash, beleza? Então bora aí, esperar o loading, espero que vocês gostem, tem coisas novas no meu canal todos os dias, beleza? Então pode aparecer aí no meu canal em qualquer horário que vai ter coisa nova pra você. Bora lá? Bora. E aí 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 Vamos dar mais uma, última corridinha aqui. Bora. E aqui nessa parte você tem que desviar das coisas que vão aparecendo no decorrer do jogo. Completei a daily challenge. Completei já. Bora. Peguei um tela invisível. Pra ficar com um tempo invisível. Aqui no jogo. Beleza, bora. Ai. Desviar. Isso. Boa. Colocar. Aqui. Meu Deus. Estou muito ninja. Aqui é uma espécie de laboratório nessa parte aqui. É onde cientistas trabalham. Aqui no jogo. Beleza. Então, bora lá. E aí. O que é 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 uma espécie delords. Beleza galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, comenta, compartilha Se inscreve, divulga o canal Recomenda esse vídeo pra outras pessoas assistirem Beleza? É nóis, valeu, falou aí